Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui para mostrar para vocês um modelo de tapete maravilhoso, muito bonito, muito fácil, muito rápido e super econômico também. Um modelinho retangular perfeito pessoal. Durante esse vídeo eu passo para vocês todas as informações dele, vou passar para vocês peso, medida, também passo uma sugestão de venda da Peninai de região para região. E eu também vou deixar para vocês o link do passo a passo dessa lindeza para quem quiser confeccionar. Então eu já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder nadinha. Mas antes de tudo isso eu quero convidar a todos vocês que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Pessoal, hoje eu trago aqui esse modelo retangular confeccionado nessas duas cores. Ficou simplesmente maravilhoso. É um modelinho que dá para a gente fazer tanto no tapete, como também dá para a gente fazer mais carreiras e fazer uma linda passadeira. Eu até fiquei aqui, pessoal, pensando aqui de confeccionar um jogo de passadeira desse modelo, porque eu gostei muito, muito, muito do resultado. Muito, muito facinho, pessoal. Muito rápido. Eu amei. E para confeccionar ele, eu utilizei aqui os barbantes de crochete, que eu utilizei o areia da crochete número 6, que foi essa aqui, ó. Utilizei essa areia. Os dois conos aqui que eu utilizei eram barbantes que eu já tinha aberto aqui no meu ateliê. E ainda me sobrou essa quantidade aqui no conto. Daqui a pouquinho eu deixo para vocês também aí o peso que esse tapete ficou, para vocês verem como ele ficou bem econômico, para o tamanho que ele ficou aqui no meu ponto. Então, pessoal, eu utilizei o areia número 6 e eu utilizei também o azul royal dos barbantes da crochete também, número 6. Duas cores super lindas, né, que se combinam bastante. Esse azul royal com esse areia, pessoal, combinou demais, demais, demais. E aqui também eu utilizei a minha agulha 3,5mm para confeccionar toda a minha peça. E para vocês que querem comprar esses barbantes da crochete direto da fábrica, pagando valor bem em conta aí no seu material, eu vou deixar para vocês o número da fábrica dos barbantes da crochete aqui na descrição deste vídeo, pessoal. É, lembrando que eles enviam para todo o Brasil e não precisa de CNPJ para vocês comprar direto da fábrica. E eu agradeço de coração a todos vocês que entraram em contato com eles e falar que vêm aqui no meu canal. Eu vou ficar muito, muito feliz e agradecida também. Desde já, meu, muito, muito obrigado a todos. Lembrando, pessoal, que todos os meses a crochete lança aí promoções. Cada promoção, pessoal, melhor do que a outra. As promoções do mês de março finalizou, mas, pessoal, tá chegando aí, pessoal, a próxima promoção que é agora do mês de abril. Então, já fica ligadinho aqui no meu canal, porque assim que eu souber as promoções, eu gravo o vídeo e trago para vocês aí com todas as informações. Lembrando que sempre eu deixo aqui o meu cupom nas promoções que tem ativo para vocês garantirem aí algum brinde que tiver nas ofertas. Então, fica ligadinho aqui no meu canal, porque assim que eu souber as ofertas, eu trago aqui para vocês com todos os detalhes. E agora eu vou deixar para vocês aí o peso do meu tapete e em seguida eu já mostro ele para vocês. E vamos lá descobrir o peso deste tapete lindo e maravilhoso do vídeo de hoje, pessoal. Esse meu tapete ficou com o peso de 354 gramas de barbante. Esse aí foi o peso dele, 354 gramas de barbante. Pronto, eu vou abrir aqui o tapete para mostrar para vocês e o modelinho de hoje, pessoal. Um modelo retangular, muito, muito fácil, muito rápido e super lindo, minha gente. Olha que modelinho perfeito. Esse tapete é vídeo aula da professora Samila Crochê. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link do passo a passo dele para quem quiser confeccionar. Pessoal, é um modelo que dá para a gente confeccionar ele assim, tanto em tamanho menor, como também dá para a gente aumentar as carreiras aqui da base e fazê-lo também como uma passadeira que fica perfeita, pessoal. A vídeo aula muito, muito bem explicadinha. Seguindo a vídeo aula da Samila não tem erro, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão amar na hora que vocês forem confeccionar essa peça. Se vocês não encontrar a descrição do vídeo, porque eu sei que tem muita gente que não consegue encontrar a descrição do vídeo, basta vocês colocar na lupinha de pesquisa do YouTube e colocar tapete retangular Samila Crochê, que vai aparecer para vocês com toda certeza a vídeo aula desse tapetinho, pessoal. E aqui eu já vou aproveitar e deixar aqui o celular paradinho para vocês que querem tirar aquele print maravilhoso, para vocês se inspirar no modelo, na combinação de cor, para vocês postar nas redes sociais e pegar bastante encomenda. Pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela, pessoal. Esse modelo é muito, muito fácil, como vocês podem ver, essa base dele aqui, ó, é desses bloquinhos, pessoal, de ponto alto, separado aqui com correntinha e pulando aqui esses espacinhos, né, dos pontos altos. É muito, muito fácil, pessoal. Muito, muito fácil e muito rapidinho, olha só. Que lindeza que este tapete ficou. Essa combinação de cor também eu gostei bastante, né, do azul royal com esse areia dos barbanta crochet, que achei que combinou bastante. E aqui, pessoal, para finalizar a minha peça com chave de ouro, eu coloquei essa etiqueta maravilhosa, que é lá da Audisign. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o número da Audisign para vocês que querem adquirir essas etiquetas. Lembrando que eles produzem a etiqueta em couro, em acrílico, em várias cores e modelo, pessoal. E eles também produzem aquela placa de mesa modelo luxo, que faz bastante sucesso entre as crocheteiras. Então, se vocês forem adquirir, pessoal, as etiquetas ou aquela placa de mesa, não esquece. Fala que veio aqui no meu canal para vocês garantirem uma surpresa maravilhosa. Então, entrando em contato com eles, fala assim, vem lá no canal da Domingas Crochê para vocês garantirem aí uma surpresa incrível. Agora eu vou passar para vocês o tamanho que ele ficou aqui no meu ponto. Esse meu tapete, essa pontinha do picô, até aqui o outro picôzinho, ele ficou com 69 centímetros de comprimento. E de largura, ele ficou com 44 centímetros de largura. Esse tamanho, pessoal, está maravilhoso para tapete retangular. Ficou um tamanho muito bom, gostei bastante do tamanho que ele ficou. E agora eu vou passar para vocês uma sugestão de venda. Lembrando, pessoal, que eu sempre deixo uma sugestão de venda aqui nos meus vídeos, porque sempre tem alguém nos comentários procurando. Então, já aproveito o vídeo e já deixo também uma sugestão de venda. Mas é lógico que se vocês confeccionar um modelo desse aqui ou qualquer outro modelo e vocês conseguirem vender por mais do que o valor sugestivo de venda que eu deixei aqui no vídeo, glória a Deus, é uma benção, né? E também não tem por que vocês venderem por a sugestão de venda que eu deixo no vídeo, sendo que vocês conseguem vender por mais. A minha sugestão de venda para esse tapete, pessoal, esse aqui pode ser vendido tranquilamente de R$30 a R$45. Essa é a minha sugestão de venda para esse tapete. Ele não é um tapete difícil de jeito nenhum. É um tapete muito, muito fácil, muito rapidinho. E como vocês viram aí também o peso dele, não ficou um tapete muito, muito pesado. Mas é lógico, pessoal, que esse valor depende muito, muito de região para região. Também depende muito do valor que a gente paga no material e principalmente o tanto de tempo que a gente passa e confecciona na peça. Mas como eu falei para vocês, é um modelinho muito, muito rápido da gente confeccionar. Eu fiquei aqui imaginando o jogo de passadeira desse modelo aqui. Quem sabe até depois eu faça aí a passadeira e o outro tapetinho para me formar aqui um lindo jogo de passadeira. Eu tenho certeza que vai ficar muito, muito bonito. Eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, pessoal. Eu amo jogos de passadeira modelo retangular. Eu sou apaixonada demais. Gosto dos modelos ovais? Gosto dos modelos ovais. Mas esses modelos assim retangular para jogos de passadeira são os meus preferidos. Agora, já para a banheira, essas coisas assim, eu gosto mais dos tapetinhos oval, assim, jogos de banheira. Agora, se for jogo de passadeira, meu Deus do céu, esses assim retangular, eu me encanto, pessoal. É muito, muito bonito esses jogos de tapete. Na descrição do vídeo está o link do passo a passo dele, pessoal. E me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do modelinho de hoje. Se vocês já tinham visto esse modelo lá no canal da Samila Crochê. Me contem aqui que eu vou amar saber, pessoal. E eu amo interagir aqui com vocês nos comentários. Eu amo demais responder os comentários de vocês. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Na descrição do vídeo também eu vou deixar para vocês o link do meu Instagram. Lá no Instagram eu posto as fotos e todos esses trabalhos que eu mostro para vocês no canal. E lá dá para vocês tirar um print ainda mais lindo, pessoal. E também na descrição desse vídeo eu deixo para vocês o link de alguns achadinhos lá da Shopping. Onde vocês vão encontrar agulha, fita, balança. Vocês vão encontrar, pessoal, embalagem, né? Aquelas embalagens de segurança para a gente ver as nossas peças para todo o Brasil através dos correios. É umas embalagens bem utilizadas. E vocês encontram também sacola e aqueles saquinhos plásticos que a gente utiliza para embalar as nossas peças. Então, pessoal, o link desses achadinhos lá da Shopping está aqui na descrição do vídeo. E também tem aí outros links. Dá uma conferida aí que eu tenho certeza que vocês vão amar os outros links que vocês vão encontrar na descrição desse vídeo. Muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.